Ae, Tiburi começa, J.S. responde, 30 segundos, pode soltar o bicho Vamos animar a família, ponta a ponta, só esse mais esperado E alguém daqui vai fazer parte da grande final, vai beijar os dois Vamos colocar sete Quero ver pegar o fã desses moleque Guarulho sentindo trepe, Guarulho sentindo trepe Eu quero ver pegar o fã desses moleque Guarulho sentindo trepe, Guarulho sentindo trepe Quero ver pegar o fã desses moleque Mano, eu te falo que eu sigo então Eu não sou um dos que tem os mais flow Nem os que tem mais improvisação Mas eu sempre to em prol da visão Por isso agora eu te falo irmão Posso não ter o melhor flow Mas garanto que eu tenho a melhor argumentação Não a melhor, talvez a mais esforçada Por isso agora é algo análogo Pois a batalha no fim dessas contas Não é nada mais do que um diálogo Uma conversa entre dois, pode pá Por isso mesmo que eu sou um estranho no ninho Só que se eu ataco e você não me responde Eu vejo que é monólogo, eu converso sozinho Sem conversa até sozinho Falou que não tem a melhor informação Eu também não, tranquilão E eu também não tenho a melhor dicção Faço minha rima que não é pretensão Tá ligado que a JS improvisa Parei de vender crack pela biqueira Filho, pra usar a rima entrar na prisa Ok, sabe por que que eu vou te explicar? Tá ligado, sem caô O crack da biqueira que eu falo Era um campo de várzea que tava sonhando Mas o jogador desse jeitão Vou na visão, tá ligado? Eu vou nesse momento Cê falou que é o cara mais esforçado Também é o que tem mais argumento Mas coloca isso ao momento Dá pausa no consentimento Do que adianta cê ter o argumento Se metade delas não é consentimento Ae família, esse foi o primeiro round, certo? Focou na batalha, os moleque que tá desenrolando demais Ae, quem gostou das rimas do guri faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJS É isso, AJS E tudo que vai Volta AJS 1 a 0 Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Minha boi é confeteira Fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Minha boi é confeteira Fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue Oh, oh, oh Sangue Oh, oh, oh Sangue Oh, oh, oh Tu segue nessa, depois volta no roteiro que cê tem na sua vida Incide tudo que cê quer em cima dessas batidas Talvez, essa última chance seja da sua vida E sua missão aqui, ela nem acaba e cumprida Sabe por que? Eu coloquei o rap na trilha Sabe por que? Eu me juntei com tudo e fiz sua matilha Sabe por que? Vários me criticou e vários humilha É porque não sabe o peso de perder uma filha Aí é foda Complicado Mas tô longe de batalha Mas se for pra contar rima Essa aqui nós na vacalha Porque o sentimento amigo É aquele que eu traço e faço Porque o peso do amor eu não carreguei no meu braço Yes Então carregue nas tuas costas Cê só esqueceu que isso era um ataque e não uma resposta Sabe por que? Sabe por que? Sabe por que? De tanto falar por que? Separou o seu porquê E não me disse o motivo Desse teu curto circuito, nesse teu incentivo Eu achei isso divertido Da hora Por isso é vagabundo Não sabe o peso de perder uma filha Nosso erro é o maior sempre do mundo Pois é o único que nós carrega Pois é o único que eu sei que a gente alega Você é um cara foda Pena que cê escorrega O erro do MC que grita muito é não viver o que ele prega Cê fala de filho Eu sou o filho da rua Não sou o filho da pã Mas sou o filho da luta Terceiro! 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 Me escorrega! Meu pai mano, deu? Ae a JS começa Curia responde Mesma fita Dois versos e três voltas Sem mais nem Soltou o vinte E a finalzinha Quatro voltas Boa! 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 Bota a mãozinha lá em cima família Só para passar aquela vibe maneirinha Caridão A ver... Eeeey, safe! Bataga, na chapa! É um logo, mas tem que estar aqui com a gura! Tchau, gente! Tchau, gente! Uou, 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 uou Tem um da camisa que mora e tampado no meio que tá nos atando de fio Ei! Mata-se cara no trio! Tem um da camisa que mora e tampado na leite do meio do fio Ei! Mata-se cara no trio! Ei! Mata-se cara no trio! Uou, 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 uou Uou, 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 uou Para um Teme civil que não pega, na ligada é autotaribis E nessa cena rima que eu voltei, nessa daqui eu me mantive Ele uma vez já me disse que eu não tinha caô Se minha filha partiu, ela tá brilhando no céu igual a Xangô Tenho certeza disso, mas agora isso foi um achado Se ela tá brilhando igual a Xangô, corta tua cabeça com o machado Pra você poder visitá-la, mano, por isso agora se cala A gente não ganhou bola da nossa dor, viemos no outro futuro que aqui nós exala Você quer matar o amor de um pai pela filha, você tá ligado isso em Cristo Desde quando que o Xangô tá agindo contra a justiça Camarada, pega a visão, faça sua improvisação Antes o holocausto se abrir, do que eu perdi na visão Agindo contra a justiça é isso que você fala, que é a todo custo Porque o pai dela tá usando a morte da filha pra ganhar batalha, acha justo Não tô entendendo essa vida, por isso agora você hiberna Desculpa aí se eu não ligo para o amor do pai, eu não conheço muito de relações paternas Você não conhece de amor paterno, eu também não Tá tanquilão e tá na filha Sem maldade, camarada, não é que eu tô usando a essência da filha pra ganhar na filha Sabe por quê? Vou te explicar, essa é a poesia Diferença de quem cria, guia e de quem aborta todos os dias Repende de como você abordar esse seu próprio tema Você é o dilema, você é o edema ou você é quem resolve o problema Não sei do que você tá falando, por isso agora meu mano deixa eu te explicar Você fala do que você tinha a perder, eu falo do que nós temos a ganhar E aí família, terceiro round certo? Agora vocês vão decidir quem que vai pra final no bagulho Bota o consciente com vontade, aí por ordem de rima Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de guri Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de guri